Oi, gurias! Hoje o vídeo não é tutorial de maquiagem, essa make que eu tô usando eu gravei e já foi ou vai entrar pra vocês ainda. Mas hoje eu vou fazer um vídeo que, quando eu tinha muita vontade de gravar, de começar o meu canal aqui no YouTube, era um vídeo que eu assistia demais e eu amava assistir, que é arrumando a necessaire de maquiagem pra viajar. Então eu tô indo viajar, vou ficar uns 3, 4 dias fora e eu vim arrumar minha necessaire de maquiagem com vocês! Bora lá pra essa missão! A minha necessaire, gente, que eu gosto de levar em viagem é essa aqui. Ela é bem grande, ela cabe muita coisa aqui dentro. E eu não sou o tipo de pessoa básica, mas também não sou o tipo de pessoa exagerada. Porém, eu gosto de levar tudo que eu acho que eu vou precisar, mesmo que eu não use metade, que é o que geralmente acontece. Eu gosto de levar grandona, porque aqui vai produto pra tirar maquiagem, vai produto da hidratação de pele, vai tudo que eu preciso ou eu acho que eu preciso. Então eu vou começar com a parte de início, né, ali de limpeza da maquiagem. Como eu já vou levar um sabonete que já tá separado lá, um sabonetezinho facial pro meu rosto, eu vou colocar aqui na necessaire agora esse tônico, tônico que eu tenho usado antes de fazer minha maquiagem, todo dia eu tenho usado ele. Na parte das hidratações, eu vou levar essa aguinha aqui, porque tem um tamanho legal, né, gente? É um tamanho pequeno, é bom, prático e cabe bem direitinho aqui na minha necessaire, então ela vai aqui também. Hidratante, gente, eu vou levar esse aqui, que é o hidratante que eu tenho usado mais dia a dia. Esse hidratante aqui, ele tá dando super certo e esse final de semana que eu vou viajar vai fazer muito frio, então é ele que me salva quando tá muito frio. E vou levar também esse produtinho aqui, que ele é o Oil No Shine, ele é um óleozinho sem brilho da Thalita Barrichello, traz mais durabilidade na maquiagem, maior resistência, e ele também tem proteção solar FPS 50, então ele já supri aí algumas necessidades que eu tenho na minha pele. Ih, gente, me esqueci, mas na parte da hidratação eu também vou levar o Elixir da Bruna Tavares, que eu tenho aplicado ele sempre, depois que eu saio do banho e limpo o rosto, é o primeiro produto que eu tenho usado é esse aqui. Tô gostando bastante dele, ele é levinho, é cheirosinho, deixa a pele com uma textura boa, então vou levar ele também. De primer, vou levar o BT Boreal, que traz aquele efeito luminoso que eu amo na pele, e é um primer que ele já dá uma disfarçadinha nos poros, assim. Esse aqui não disfarça tanto quanto o BT Peach, né? Mas ele dá, assim, uma disfarçadinha e deixa a pele super bonita, super viciosa. E agora, gente, vamos pra base. Tem três bases que eu gosto de levar em viagem, porque são bases que elas ficam perfeitas no tom da minha pele e eu não preciso fazer ajuste da tonalidade, que é a base da Fenty Beauty, essa daqui hidratante, tá? A base da Nina, que também é hidratante, e a outra base da Estúdio Scope, que também tem um efeito mais hidratante. Dessa vez eu vou levar a da Nina, e ela é levinha, gente, fica bonita no rosto, não precisa de ajuste, é em bisnaga, né, o que é perfeito pra carregar em viagem, então é ela que vai comigo dessa vez. E corretivo eu vou usar a camuflagem da Katarina Hill, a minha cor é a A01, e a minha cor da base da Nina, que quase sempre me perguntam, é a 00. Vou levar o pó facial da Bruna Tavares, a minha cor é a Fair. E aí, gente, eu tenho algumas paletinhas aqui que eu gosto muito. Essa aqui é novinha, eu usei ela já em algum vídeo aqui, eu acho. É da Letícia de Paulo, que ela já tem, né, o contorno, o blush e o iluminador. E eu gosto do contorno bastante dessa paleta, o blush dela aqui também dá pra usar com batom, porque é um blush cremoso. Então, eu vou levar essa paletinha. Porém, tem dois produtos que eu não deixo de fora quando eu vou viajar. Um, vocês já devem desconfiar, que eu tô sempre falando, e quem acompanha aqui os vídeos sabe, que esse iluminador aqui é o meu xodozinho. Gosto de vários, mas esse daqui, gente, não sai de perto de mim. Eu amo esse iluminador, que é o Soft and Gentle da MAC, então ele vai comigo. E na paletinha que eu tô levando tem um blush cremoso, porém, eu não fico sem um blush cintilante também. Vou levar, gente, esse daqui da Milani dessa vez. Ele é um blushzinho cintilante, porém a cintilância dele não é tão forte, mas ele tem aquela pegada coralzinha que eu gosto. O fixador eu vou levar também, gente, o da Bruna Tavares, que também é pequenininho, né? Então, fica bom aqui de tamanho, não ocupa muito espaço. Máscara de cílios eu sempre levo duas, dessa vez eu vou levar a da Fran e a da Nina Secrets. E, gente, essa máscara da Nina eu gosto muito, porque quando eu passo bastante máscara aqui embaixo, meus cílios acabam encostando, sabe, na pele. E essa máscara é a única que não deixa transferir. Não que seja a única porque eu não recebi todas as máscaras que existem, né? Mas das que eu já usei, essa daqui é a única que ela forma mesmo. Um filme, uma película no cílio, sabe? Ela não deixa a máscara transferir pra pele, então eu gosto bastante dela. E essa aqui da Fran dá um volume incrível, então vou levar as duas. Pra sobrancelha eu vou levar um lapisinho da MAC, que eu tô gostando bastante de usar. Ele é bem fininho, vem com uma escovinha de um lado, e do outro lado é tipo uma lapiseirinha, bem fininha. Então eu vou levar esse aqui. E também vou levar o gelzinho de sobrancelhas da Bruna Tavares. Eu sempre levo cílios postiços, gente, porque nunca sei se a gente vai pra um barzinho, vai querer sair, vai ter algum lugar que, né, que eu queira me produzir um pouco mais. Eu vou passar meu aniversário nessa viagem, então eu vou levar dois modelinhos de cílios postiços. Eu vou levar esse daqui até que eu já usei ele, que ele é mais naturalzinho. E eu vou levar esse aqui também. Dá pra maquiar, que ele também é levinho, mas ele é um pouquinho mais elaborado. Ó. E a colinha de cílios que eu vou levar vai ser a Duo. Essa cola aqui é a minha favorita, já fica a dica pra vocês, gente, é essa azulzinha aqui, ó. Ela não tem látex e ela seca super rápido e tem uma durabilidade incrível. Usando ou não, eu sempre levo uma paletinha de sombra e hoje eu vou levar a Teddy Bear, que ela é uma paleta pequena e ela tem muita cor, dá pra fazer o que eu quiser, que me der vontade de fazer, se me der vontade de fazer alguma coisa, ela tá aqui comigo. Bom, gente, hoje em dia, eu não sou a pessoa que mais usa batom na vida, mas eu gosto sempre de levar pelo menos um batonzinho nude. Então eu vou levar o Velvet Teddy da MAC, que eu uso muito, e vou levar também o Honey Love, que eu uso demais, que ele é um nude mais claro. Vou levar um batom vermelho, porque eu vou usar, não faço a menor ideia se eu vou usar ou não, mas eu vou levar um batom vermelho. Eu vou levar esse daqui, que é o vermelho hibisco da Nina. E gloss eu vou levar dois, eu vou levar o Lip Injection da Too Faced, que é esse da coleção dos ursinhos, que ele é mais douradinho. E eu vou levar também o Fussy da Fenty Beauty, que é um rosinha. E, gente, ficou enorme a minha necessaire. Vocês lembram lá no início do vídeo que eu falei que não era tão básica, nem tão exagerada? Pois então vocês cortem a parte do não tão básica e vocês mudem, porque a pessoa exagerou e exagerou pra valer hoje. Acho que eu me empolguei, mas vamos ver se eu vou usar tudo que tá aqui, depois eu conto pra vocês. Ai, quase esqueci. Questão de pincel e tudo mais, eu tenho já um estojinho que eu deixo sempre... Aqui tá só os pincéis que eu uso pra viajar, tá? Que eles são todos menorzinhos, assim, pequenininhos. E eu sempre deixo aqui, gente, todos os pincéis que eu comprei que são pequenininhos ou que eu ganhei em kit. Alguns produtos que a gente compra e ganha kits e coisa assim, aqui tá todos os pincéis pequenininhos. Alguns eu ganho de aniversário, já ganho de presente. Então, tudo que é pequenininho, eu vou deixando aqui. Se vocês quiserem, eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha necessaire básica, só que não. Fiquem com Deus, um beijão e até mais.